E aí pessoal, ainda impactado por causa do episódio 9 da segunda temporada, vou falar um pouquinho aqui da Boyon Mudok, que é uma personagem muito importante, mas que a gente tem poucas informações. Então eu vou tentar resgatar um pouquinho de toda a história dela pra gente ver onde ela vai chegar amanhã sendo uma heroína ou sendo uma vilã, né? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cobre, dá um like no vídeo, curte o canal pra não perder nada. Tô sempre falando sobre séries, filmes e tudo que tá acontecendo na cultura pop. O que a gente sabe a respeito dela? Que o bebê ali, filho da Lady Jin, nasceu a partir da alquimia das almas feitas pelo pai do Jiangu. Então ela já é uma pessoa que também já teve morta e vem à vida por causa da Pedra de Gelo. Isso é bem importante porque a gente tem essa ligação com também a Naksu e o Jiangu, que também são personagens que acabaram morrendo numa parte ou noutra da história. Ainda criança, né? Ela é levada pro Jiangu, pra aquele lago gigantesco, pra pegar a Pedra de Gelo. E aí acontece a segunda coisa estranha na vida dela, que é quando ela toma contato com a Pedra de Gelo que ela consegue pegar, ela fica sem memória de novo. Mais ou menos o que tá acontecendo com a Naksu nessa segunda temporada. Isso é importante porque a gente pode tirar duas conclusões, assim, ou a gente pode gerar duas hipóteses em relação a isso. Como a gente sabe, né? Que o Mestre Lee falou agora nessa temporada, no nono episódio, que a Buyon, ela é a Jin Seuran, porque ele não fala exatamente todas as informações. Então isso pode ter acontecido lá na barriga da Lady Jin, quando realmente ela morreu ali dentro e foi trazida à vida. Ou pode ter acontecido também uma troca de almas nesse segundo contato com a Pedra de Gelo. Isso é importante também da gente saber porque pode ser que tenha a ver com o final da história amanhã. Se a gente levar em conta também duas hipóteses, que a Jin Seuran entrou no corpo quando era bebê ou entra depois, tem algum sentido também por causa da perda de memória. Quando ela perde a memória, quando ela é criança ainda, ela é levada pra uma vila e criada por uma senhora que dá o nome pra ela de Mudok. Então é a primeira vez que aparece esse nome. Então a gente tem um personagem já com três nomes aí, Jin Seuran, Buyon e Mudok. A criança original então é a Buyon. Isso é bem confuso, porque daí a gente deve imaginar assim, na encarnação anterior, ela era a grande sacerdotisa que teve o contato lá com a Pedra de Gelo e que não foi salva pelo Grande Mestre. Isso é bem importante porque a gente pode tentar teorizar aqui por que será que ele não salvou. Porque ela era uma pessoa má, que ia se transformar em algo ali que fosse causar mal pro mundo. Ou porque realmente eles se amavam. E aí, mais ou menos como a gente tá vendo a história de agora, pra fazer uma escolha impossível pra salvar a humanidade que teve que sacrificar a sua amada. Então isso é uma grande possibilidade. Mas fica certo que ela foi a pessoa que não sobreviveu na época dos 200 anos anteriores. E que talvez a história esteja se repetindo agora. Depois, quando ela tá com uns 20 e poucos anos, não acontece aquela cena que é do começo do seriado lá, quando a Naksu é ferida mortalmente, que ela vai fazer a alquimia das almas e que ela é aprisionada naquele corpo da Mudok. Então aí a gente já tem o quarto nome que vai habitar ali, digamos, o mesmo corpo. Então a Boyon, ela consegue fazer esse aprisionamento, mas ela deixa com que a Naksu vá vivendo e fingindo que é a Mudok. Isso é importante porque ela vai aparecendo somente em momentos muito excepcionais. Quando tentaram trocar a alma do Django, ou quando a Mudok estava a ponto de morrer lá no final também da primeira temporada, em que ela leva todo mundo pra dentro da Pedra de Gelo. Então a gente vê aí que ela é uma personagem que tá manipulando mais ou menos todos os acontecimentos, e que o Mestre Lee sabe de muita coisa. Por fim, ela avisa a Naksu, olha, a sua alma vai ter que sair desse corpo porque ele pertence a mim. O que a gente ainda não sabe é quais são as suas reais intenções, se ela é uma pessoa do mal ou se ela é uma pessoa do bem. Será que ela tá tentando proteger todo mundo ali, ou será que ela é realmente o pássaro de fogo que vai causar o mal e por isso que o Mestre original lá não salvou ela? Ou será que o Mestre original e ela se juntaram pra impedir que o pássaro de fogo fosse causar um mal pra toda a humanidade, pra evitar, por exemplo, que os ricos e poderosos ficassem usufruindo dos poderes da Pedra de Gelo. Então essa é a única dúvida que a gente tem, ainda se ela é do mal ou se ela é do bem, e por que ela tá manipulando a história, pra um lado ou pro outro, mas isso vai se resolver amanhã. Então é um personagem muito rico, apesar de ter aparecido pouco em pedaços, a gente só tem pistas de quem ela é realmente, mas creio que ela tá mais guiando o Jungkook e a Naksu pra conseguir resolver toda essa situação. Se ela for uma personagem do bem, ela vai se utilizar da sua energia realmente pra que eles consigam derrotar o Jinmu, o pássaro de fogo e toda aquela corja lá da Assembleia Unânime. Também uma coisa que me deixou muito preocupado nesse episódio é que existe a possibilidade de alguém bem importante morrer. A gente vê que no promo do episódio 10 aparece ali três caixões, aparece um médico falando Jin está, Jin está, a gente não sabe se ele tá morto, se ele tá ferido, ou se ele tá falando realmente do Jinmu. Então alguma coisa de ruim vai acontecer com certeza no início do décimo episódio que vai ter que ser resolvido pelo Jungkook. A gente viu também, né, que aparece na promo do décimo episódio a Booyeon ali com aquela venda nos olhos. Então realmente ela voltou, só que a gente não sabe o que aconteceu com a Naxus. Será que ela morreu? Ou será que ela vai estar num processo dentro da Pedra de Gelo? Vamos esperar até amanhã. Espero que a gente consiga ter um final feliz. Mas as coisas estão caminhando assim pra bastante tragédia. Preparem os lenços aí que a coisa deve ficar feia pelo menos no começo do episódio. Vamos ver se eles vão conseguir resolver todos os problemas. Mas que absurdo de bom esse seriado. É muito bom. Realmente é o melhor dorama que eu já assisti na minha vida. Estou só esperando o final pra curtir. Espero que vocês estejam gostando também da história dessas reviravoltas que estão acontecendo aí. Escreva aqui embaixo a expectativa de vocês, né, pro episódio derradeiro que vai acontecer amanhã. Um abraço e até o próximo vídeo.